Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, o Espírito que desceu sobre Jesus e que continua descendo, com licença, um instantinho só, ele continua descendo sobre aqueles que têm sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça, sede e fome de Deus, sede e fome de conhecer o Deus que dizem crer. Porque muitas pessoas, infelizmente, seguem uma religião como se aquela religião resolvesse os seus problemas. Pode atenuar as dores, pode confortar, pode consolar, mas não 100%, claro. Porque você tem de conhecer a Deus, conhecer o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, para que, então, você venha ter, por exemplo, a vida com abundância. Jesus prometeu a vida com abundância, mas ele primeiro diz lá, Buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscar o primeiro reino de Deus é você colocar o rei dos reis como senhor na sua vida e obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Porque quem tem Jesus como senhor na sua vida, como rei, o tem como senhor e, consequentemente, o serve, obedece. Servo é aquele que obedece a palavra do seu senhor. É isso aí. Servo. Por exemplo, você é uma pessoa empregada, você trabalha para Maria. Então, a Maria é sua patroa. Então, você serve a Maria, serve a Maria, não porque ela é a primeira na sua vida, mas você serve a Maria porque ela paga um salário para você, ela te dá a compensação do seu trabalho. Então, quando a gente fala senhor, a gente está falando o senhor Jesus, nos tratando do único que é senhor, ele é o único que é o senhor. Nós todos somos meros servos, nada mais do que isso. Então, o que acontece? Quando uma pessoa faz do senhor Jesus o seu senhor, é porque ela o conhece de fato e de verdade. Sabe quem está servindo. E porque sabe a quem está servindo. Então, tem segurança, é tranquila, tem paz, não vive ansiosa, não vive na tristeza, não vive confusa, não vive na desordem, não vive na vida vulgar que esse mundo se nos apresenta. Não, ela tem uma vida de qualidade, porque ela conhece o seu senhor, ela vive a vida abundante, porque o seu senhor supre a sua necessidade. O senhor Jesus, ele se comparou ao pastor, ao bom pastor, que conduz o seu rebanho aos pastos verdejantes. Então, Jesus, quando é senhor da gente, ele nos conduz aos pastos verdejantes. Ele supre as nossas necessidades. Ainda que tenhamos problemas, dificuldades, ainda que nós tenhamos que andar, subir monte, descer monte, não importa, mas ele, na frente, guiando-nos. Então, ele é o nosso senhor, ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor, que cuida da gente, que cuida, porque a gente o conhece e ele conhece a gente. Jesus disse, aquele que me segue, ele ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E só conhece a voz, só reconhece a voz do senhor Jesus, aqueles que o conhecem. Então, não basta que você seja religioso, não basta que você seja da igreja, mesmo que seja da igreja universal. O que importa é que você conheça o senhor Jesus, o senhor da glória. conheça o seu pastor e esse conhecimento com ele lhe dá a intimidade que você precisa para tomar posse da vida com abundância. Ele vai levar aos pastos verdejantes, aos pastos abundantes. Essa é a vida abundante que Jesus promete lá em João 10 e 10. eu vim para que tenham vida e vida com abundância, vida com abundância. E a vida com abundância, penso eu, começa com a paz dentro de si, não é? Você ter paz, ainda que do lado de fora você viva em guerra. Porque a gente vive nesse mundo cruel, nesse mundo injusto, nesse mundo muito, mas extremamente egoísta. Como que você não vai viver em guerra? É difícil, é impossível. Jesus disse também, no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, tem de bom ânimo, porque eu venci o munir, porque eu venci, vocês vão vencer também. Afinal de contas, eu sou o seu pastor e eu vou garantir a você a vida com abundância. Agora, resta saber o que que e por que que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo, olha só. Paulo, endereçando a sua carta ao discípulo Timóteo. Paulo, o homem experiente, maduro, que teve revelações extraordinárias com Deus. Paulo, o homem escolhido para ir pelo mundo, para ir para o meio dos gentios, que eram os não-judeus. Então, Paulo, digamos, orientando o seu servo, servo, eu diria, servo não, mas seu discípulo. Ele diz assim, o Timóteo, preste atenção. Os que querem ser ricos, os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências. Mas espera aí, obispo, você vai perguntar, mas Jesus não promete vida e vida com abundância? Quer dizer que eu não posso querer ser rico? É pecado ser rico? Não, não é pecado você ser rico. Abraão era rico. Nicodemos era um homem rico. Os homens que tiveram riquezas na Bíblia, que foram homens de Deus, que preservaram a sua conduta moral, o seu caráter de fé, de serviço ao Senhor Deus, esses homens eram ricos. E qual a diferença entre eles serem ricos e nós também sermos ricos, obispo? Paulo está dizendo aí que quem quer ser rico cai em tentação, cai em tentação. Quer dizer, só porque... Eu sou pobre, miserávelmente pobre. Eu não tenho nada. Só porque eu quero ser rico já caí em tentação. É forte, não é? Está entendendo o que eu quero dizer? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas Paulo diz lá, os que querem ser ricos caem em tentação. Jesus também falou. Ele disse assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter uma vida abundante nesse mundo, uma vida de riqueza, de ostentação, e perder a sua alma? E Paulo fala que os que querem ser ricos caem em tentação. Ele está falando para um discípulo, um discípulo cristão, um homem que queria servir a Deus, um homem que queria colocar-se como o próprio mestre, ou o apóstolo Paulo, para servir a Deus. Então, Paulo ensina aquele discípulo a ser como ele, Paulo. Olha, a minha riqueza está dentro de mim, a vida abundante está dentro de mim, mas aqui estou eu nessa prisão, nesse poço, aqui estou eu, amarrado, digamos assim, preso a uma situação difícil, uma situação complicadíssima, mas isso não me impede de ser livre, de viver a vida abundante, porque a abundância que Jesus promete, começa, a riqueza que Jesus promete, a vida abundante que Jesus promete, começa com o Senhor dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nós falamos ontem. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Mas muitas pessoas, quando querem ser ricas, a maioria das pessoas, ou as pessoas em geral, elas perdem a visão. Agora, elas perderem a visão, elas não entenderem esse texto, esse discurso de Paulo, do próprio Senhor Jesus também, é normal, porque são incrédulas, são gentias. Então, o que acontece? Para as pessoas de fora, é normal, é natural, que elas queiram o pão, o peixe, a bênção, a cura, a libertação, elas querem resultados, elas querem a mágica, que vai mudar a vida delas, elas querem mágica, embora o Senhor, nosso Deus, não é mágico, mas as pessoas querem mágica, querem assim, ô bispo, ora por mim aí, eu estou com um problema, assim, assim, assado, aí eu oro, foi curado, ah, o bispo, muito obrigado, Deus abençoe, graças a Deus, muito, foi curado, e vai tocando a sua vida. Não, o apóstolo Paulo, está falando aqui, com discípulo, que, obviamente, simboliza, todos os demais discípulos, do Senhor Jesus, se você quer, se você quer servir ao Senhor Jesus, se você quer viver a vida abundante que o Senhor Jesus propõe, projeta para você, a primeira coisa que você tem que querer é servir ao Senhor, é obedecer a sua voz, a sua palavra, faça isso, você faz, faça aquilo, você faz, não faça isso, você não vai fazer, porque você quer a vida com abundância. Então, Paulo diz para esse discípulo, olha, aqueles que querem ser ricos, caem, caem em tentação, caem, já caíram em tentação, só por querer ser ricos, porque, poxa, bispo, então, o Senhor está dizendo que os discípulos não podem ser ricos, é isso? Que os seguidores de Jesus não podem ser ricos, somente os outros, os incrédulos, não estou dizendo isso, eu não estou falando isso, eu estou dizendo que aqueles que querem servir a Deus, colocar suas vidas no altar, e ser instrumentos do Espírito Santo, aqueles que querem a plenitude de vida, a abundante vida que Jesus prometeu, que querem servir a Deus nas suas vidas, não é que elas venham deixar o seu trabalho e ficar na igreja o dia inteiro, nem ficar pregando o evangelho o dia inteiro, não, os discípulos são aqueles que seguem as palavras do Senhor Jesus, Então, o médico pode ser o discípulo, o advogado pode ser discípulo, o engenheiro pode ser discípulo, a empregada que trabalha numa casa de família pode ser discípulo, todos podem ser discípulos, todos têm o direito de serem discípulos, mas como que a pessoa pode ser discípulo ou discípulo de Jesus, se essa pessoa tem uma ambição pessoal? Impossível, impossível, para você ser discípula, discípulo, você tem que priorizar o reino de Deus, então você tem que estar sujeita à palavra de Deus e fazer o que ele manda e obedecer, isso se chama fé com inteligência, e então ele vai conduzir a sua vida à vida com abundância, se ele quer fazer você rica ou rico, se ele quiser fazer você rico, não é pecado, você vai jogar fora? Não, de jeito nenhum, você vai agarrar, mas, quando ele nos faz ricos, financeiramente, economicamente, é porque ele sabe que nós temos estrutura espiritual para não colocarmos o nosso coração nessas riquezas, então, quando você tiver maturidade para ser rica, financeiramente, você discípulo, ser rico, financeiramente, para um propósito de Deus, para ajudar na obra de Deus, por exemplo, nesse momento, nós temos um gasto violento, violento com obras, construções da Igreja Universal por esse mundo afora, temos gastos altíssimos com televisão, com rádio, com a comunicação em geral, então, há que alguém tem que ter condições para nos ajudar e pagar essas contas, então, se Deus vê que você é aquela pessoa que tem o coração desprovido, o coração liberal, o coração aberto, não apenas para devolver os dízimos, mas um coração aberto para contribuir com a pregação do Evangelho, com liberalidade, com abundância, então, Deus vai enriquecer você, Ele vai fazer você ser rico, rico, porque Ele precisa de pessoas ricas que sejam servas, continuem servas dEle, porque, realmente, quando a pessoa pega o dinheiro, elas se ensoberbecem, tornam-se arrogantes, acham, creem que são senhores, senhoras de si mesmos, então, o dinheiro enfeitiça as pessoas incautas, o dinheiro enfeitiça, faz as pessoas ficarem cegas espiritualmente, cegas, porque Ele se coloca como mamão, e você não pode servir a mamão e ao Senhor Deus ao mesmo tempo, então, se a pessoa se a pessoa é discípula, cheia do Espírito Santo, então, Deus vai abençoá-la se ela estiver em condições, porque, se ela for imatura, se ela for criança, Deus não vai dar tudo o que ela gostaria, mas vai dar o que ela tem capacidade para administrar, você não dá para o seu filho, para a sua filha, digamos assim, mil reais para gastar à vontade, não, de jeito nenhum, porque se a sua filha, se a sua criança de seis, sete, oito, dez anos, onze, doze, treze anos, quatorze anos, pega um dinheiro desse, vai lá para a esquina, entra lá num bar, compra tudo que é bala, chocolate, é ou não é? E vai ter dor de barriga, vai ter problemas depois. Então, Deus nos dá a riqueza à medida que nós podemos administrar. Lembra daqueles três servos que Jesus fala, da palavra dos três servos? Que um servo, o Senhor chamou e deu cinco talentos, o outro, o segundo, recebeu dois talentos, e o terceiro só recebeu um talento, mas um talento varia muito, muito, muito dinheiro, mas mesmo assim, o que recebera cinco talentos, multiplicou e ganhou mais cinco, o outro recebeu dois, ganhou mais dois, e o que recebera um escondeu o seu talento, escondeu, quer dizer, ficou com medo, ficou com dúvida, ele ficou, digamos assim, desestruturado, por quê? Porque ele tinha uma quantidade grande nas suas mãos, mas ele não sabia o que fazer, em vez de negociar, ou colocar no banco, etc., e render juros, ele escondeu. Ora, minha amiga e meu amigo, quando nós servimos a Deus, quando você torna-se discípulo, discípulo, servo de Deus, então você tem a capacidade de Deus abençoar você, de acordo com a sua capacidade. Então, se você receber um talento, amém, graças a Deus, você não vai colocar o seu coração naquele talento. Se você receber cinco talentos, você não vai colocar o seu coração naqueles cinco talentos, porque você recebeu de acordo com o que Deus lhe deu. Mas, quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa fica rica da noite para o dia, ganha na loteria, suponhamos, ela fica louca. A primeira coisa que ela pensa é comprar uma casa para a mãe, para o pai, etc., fazer isso, fazer aquilo, pensando só nesse mundo. ela não pensa em Deus. Deus me deu esse dinheiro, eu vou devolver a décima parte para o meu Senhor, porque foi Ele que me deu. Toda a terra é dEle e Ele me dá de acordo com a vontade dEle. E eu aceito de acordo com o que Ele me deu. Mas, quando a pessoa é discípula, quando a pessoa é de Deus, ela não cuida das coisas desse mundo, ela quer fazer de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, ela serve ao Senhor com os seus bens, ela serve ao Senhor com as suas ofertas liberais, ela é liberal nos seus dízimos, ela não devolve o dízimo com usura, com a ignorância da usura, não, ela simplesmente é uma pessoa dócil, 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 porque ela é serva, ela é discípula. Mas, se essa pessoa dócil, se essa pessoa dócil, boa, tem desejo de ser rica, já caiu em tentação. Se há uma riqueza que nós devemos almejar, é a riqueza do Espírito Santo, que é a maior riqueza que existe nos céus e na terra. Entendeu? Por isso, você tem que ter fome, sede, não das coisas desse mundo, mas do Espírito de Deus. E o Espírito Santo vai guiar você de acordo com a vontade dele. Então, Paulo avisa aos discípulos, olha, cuidado, quem quiser ficar rico vai cair em tentação, só em querer já caiu em tentação. E eu tenho visto isso na igreja, muitos são ex-bispos, ex-pastores, ex-esposas, ex-pessoas que eram oficiais da igreja. E aí, o que aconteceu? Quando viram a oferta de Deus, quando começaram a administrar a oferta de Deus, cobiçaram aquela oferta, desejaram, almejaram aquela riqueza. Eu também posso servir a mim mesmo. E então, aquela criatura cai em tentação. Ela já caiu em tentação, só porque almejou, só porque aspirou ter aquele dinheiro só para si. E isso acontece na Igreja Universal. Infelizmente, aconteceu antigamente, Judas Iscariotes caiu não porque ele cometeu um tropeção, não foi adultério, não foi mentira, ele caiu porque almejou, ele suspirou pelo dinheiro, pela riqueza. E aí, você já sabe o resto. Paulo está falando com essas pessoas que servem a Deus no altar, que servem a Deus no átrio, que servem a Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que faz a coisa com seriedade, com caráter, com dignidade. dignidade. Essas pessoas que trabalham sempre pensando no seu Senhor e agradar o seu Senhor. Não está pensando no dinheiro. Porque o dinheiro faz a gente, faz as pessoas, faz o ser humano achar-se Senhor. É isso mesmo. O dinheiro dá poder para você comprar o carro que você quer, dá poder para você comprar a casa dos seus sonhos, dá poder para você comprar o vestido que você quer, a roupa, etc, 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 etc. Tudo. Só não dá poder para você comprar paz de espírito, que é a riqueza da presença do Espírito Santo. Então, eu penso que quando o Espírito Santo vê que a nossa intenção, por menor que seja, por menor que seja, a intenção, por menor que seja, em querer ser rico, já era, já caiu em tentação, já caiu em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afogam, submergem os homens na perdição e ruína. Então, por isso que você vê pastores, obreiros, isso, aquilo, caídos e não se levantam, não conseguem se levantar. Tem disposição para ir trabalhar, tem disposição para ir no cinema, tem disposição para ir no shopping, tem disposição para fazer compras, mas não tem disposição para ir na igreja agradar o seu Senhor e colocar sua vida no altar, não tem disposição, porque está caído, prostrado, está preso a este mundo, o mundo que, cujo, cujo mundo, o mundo que faz as pessoas cobiçarem as suas coisas, desejarem as suas coisas. Esse mundo tornou-se o servo o Senhor delas e, consequentemente, elas acabam por perder o tino da vida abundante que o Senhor promete. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu não tenho coragem e eu não tenho coragem de dar uma criança um volume de dinheiro se ela não tem condições de administrar nem mesmo a sua própria vida, o seu próprio corpo, quanto mais aquilo ali. Porque o dinheiro faz a pessoa sentir-se senhor, senhora de si mesmo. Aí eu posso isso, eu posso aquilo. E muitos caem na desgraça por conta de terem essa intenção de querer ficar ricos. Quem tem o Espírito Santo já é rico. Quem tem o Espírito Santo é levado pelo Espírito. E quem é levado pelo Espírito é como o vento. Vai para lá, vem para cá. É como Jesus falou. Quem é nascido do Espírito é como o vento. E não sabe de onde vem e nem para onde vai. Deus abençoe a todos. amanhã falaremos mais a esse Espírito. Até lá.